Olá, Pedro Júnior aqui. Hoje eu quero falar sobre um condimento que você tem aí no seu quintal que é muito interessante para a sua saúde. Na verdade, existem alguns compostos fitoquímicos nessa planta que você utiliza no seu dia a dia que são muito interessantes. Ajudam você muito na sua saúde. É claro, você tem que consumir isso diariamente. Como prevenção, principalmente. Se você consumir todo dia, vai te ajudar. Assim como outras plantas que eu já tenho falado bastante aqui no canal. Em especial, essa planta de hoje é a salsinha. A salsinha é conhecida de todos nós. Praticamente todo mundo que mexe com cozinha utiliza a salsinha, tá? A salsinha tem um composto chamado fitoalexina, que na verdade são vários compostos. E uma dessas fitoalexinas é a cumarina. A cumarina, as cumarinas estão presentes em várias plantas. E é uma substância muito importante, muito interessante. É bom você usar, porque ela protege os seus vasos sanguíneos contra aquelas formações de trombos. O que é o trombo? Seu sangue fica muito espesso, ele fica muito grosso. E aí começa a criar aquelas partículas maiores, que a gente chama de trombo. E isso daí pode atrapalhar o fluxo sanguíneo. Tem muitas pessoas que têm problema sério com trombose. O que é trombose? É quando um desses trombos, ele interrompe a passagem do sangue em algum vaso sanguíneo. E aí você sabe, se interromper a passagem do sangue em algum vaso, pode ser em qualquer lugar do seu corpo. E o mais perigoso é onde nós temos vasos sanguíneos mais finos. Os nossos capilares sanguíneos. Porque daí se tiver uma obstrução, você pode ter vários problemas. Desde um AVC, que é o acidente vascular cerebral, até problemas muito mais graves. É claro, o AVC é um problema grave. Mas você pode ter problema em todo o seu corpo. Tem pessoas que têm trombose nas pernas. E as pernas, a circulação das pernas é muito ruim. Essa substância que tem na salsinha é muito interessante para ajudar você a prevenir esse tipo de coisa. Essa substância que eu acabei de falar para vocês também está presente na camomila. É o chazinho de camomila que você conhece. Agora, você tem que tomar cuidado pelo seguinte, existem muitas pessoas que já foram no médico, comprovou que essa pessoa tem problema com trombo, tem problema com a coagulação sanguínea, e essas pessoas já usam um remédio para afinar o sangue, que são os conhecidos afinadores de sangue. Se você toma esse tipo de remédio, você pode usar essas substâncias que eu acabei de falar para você. Só que você tem que ter muito cuidado. É bom você conversar com o seu médico, porque se você já está tomando um afinador de sangue, e você começa a tomar camomila, usar salsinha, e mais algumas ervas que também afinam o sangue, é perigoso você ter uma hemorragia. Então, é muito bom você ficar atento a essa coisa, porque daí você vai estar tendo benefício de uma forma segura. Tudo isso que eu acabei de falar para você aqui agora, você pode aprender fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Nesse curso, que tem uma duração de dois anos, você vai aprender tudo sobre medicina complementar alternativa. A gente chama de terapias complementares alternativas. Ou seja, você vai aprender como que a natureza te ajuda a ter saúde. Isso mesmo, tudo procedimento natural. Desde o uso dos alimentos comuns do nosso dia a dia, aqueles alimentos que a gente quase não usa, mas que são muito bons para a saúde, as plantas medicinais, as vitaminas, os minerais, até mesmo a água que você usa pode te ajudar a ter saúde. São mais de 20 disciplinas dentro do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. E o interessante é que no final desse curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode trabalhar na área da saúde natural como um naturopata. A naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Então, você quer colocar mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico e trabalhar no ramo da saúde natural? Essa é a sua oportunidade, tá? As aulas são totalmente online. Você não precisa sair da sua casa. Só você ter um computador ou um smartphone, você pode acessar as aulas. E as aulas também são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que a aula está sendo transmitida. Isso é muito bom para você interagir com os seus professores e também com os seus colegas no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Então, não perca tempo. Faça sua inscrição, comece o quanto antes o seu curso e se torne um expert nas terapias complementares alternativas. E aí você pode, quem sabe, ter a sua clínica, atender os seus clientes, pacientes. São muitas as opções que você tem se você fizer esse curso. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia.